Olá meus amores, o vídeo de hoje é para você que está sofrendo com aftas, com acne, com clavos, espinhas, que está tossindo, que sofre com problemas respiratórios e também que anda estressado. Ela também melhora o funcionamento do coração, melhora a visão para você que sofre com as vistas cansadas, é excelente para você, controla a glicose, estimula o colágeno, é ótimo para a pele, também estimula o cérebro, é excelente para a memória e é indicado também para quem sofre com mal de Alzheimer. E também previne o câncer, eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá e vou te falar como você vai tomar durante o dia. Estou falando de alfavaca, você encontra alfavaca até nas ruas, ela é muito conhecida também como alfavaca do mato e alfavacão. E você encontra também em lojas de produtos naturais, você vai colocar duas xícaras de água para ferver. Se você tiver a erva verde, melhor ainda, o chá está muito melhor. Se for a erva verde, você pode quebrar o galho, a pontinha do galho, uns 10 a 15 centímetros, cortar e colocar para ferver. Agora, se for a seca como eu, você vai medir com uma colher de chá, não é de cafezinho e nem é de sobremesa. Colher de chá, tá bom? Então vai ser a sua medida. Você vai colocar duas colheres de chá da erva seca dentro para ferver junto com essas duas xícaras de água, tá bom? Agora é só você ligar o fogo do seu fogão e deixar ferver por 5 minutos, se ela estiver desidratada. Agora, se for verde, deixe ferver por 10 minutos, ok? Então vamos deixar ferver, daqui a pouquinho eu volto. Ferveu durante 5 minutos, agora é só apagar o fogo do seu fogão, eu vou desligar a chaleira e deixar esfriar uns 15 minutinhos só, tá bom? Então daqui a 15 minutinhos eu volto. Esse tá frio o chá, depois que ferveu os 5 minutos, você não tem mais a quantidade de duas xícaras de água. Por isso que eu coloquei duas xícaras de água para poder dar uma bem cheia depois de pronto, tá bom? Agora é só você coar, você pode fazer assim duas a três vezes no dia, você pode tomar de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, tá? Tá vendo? Não sobrou quase nada, não dá nem uma xícara e meia, por quê? Secou um pouco, não ferver os 5 minutos. E se você colocar a erva verde, que vai ferver 10 minutos, vai secar mais ainda. Então por isso você tem que colocar duas xícaras de água, tá bom? Para as duas colheres de chá da erva, tá bom? E se for verde, como falei, pega a pontinha assim dos 10 aqui, centímetro do galho e coloca para ferver. Se você estiver dando crises e ou estiver com muitas áfidas e ou tiver sentindo muitas dores, então tome de 8 em 8 horas. Agora se está moderado, você toma de 12 em 12 horas, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá meus amores, hoje eu venho com um chá que vai ajudar você. Previna trombose, infarto, AVC, ele é anti-alérgico, que ajuda na digestão. Você que sofre com gases, barriga inchada, é um excelente chá para você. Além de todos esses benefícios, ele também melhora a visão. E também é um excelente anti-inflamatório natural. Estou falando hoje da casca de kiwi, que traz todos esses benefícios para a sua saúde. Olha as cascas de kiwi como são, está vendo? Está por dentro aqui, vai ficar bem gostosinho, porque ainda tem a parte por dentro, quando a gente descasca. Você descasca kiwi igual descasca uma laranja, tá? É facílimo. E congela, para não estragar, você congela quando você quiser fazer o seu chá. É só você pegar essas cascas e fazer o seu chá. Coloque um litro de água para ferver. Pode ser uma panela no seu fogão, tá bom? Não tem que ser numa chaleira elétrica. Agora, se você tem uma chaleira elétrica, pode fazer também na sua chaleira, tá bom? Agora, se não tem, coloque no seu fogão. Deixa a água ferver antes de colocar a casca. Assim que estiver fervendo, eu volto. A água já está fervendo, agora é só colocar as cascas de um kiwi, tá? Isso aqui é a casca de um kiwi para um litro de água. É essa a medida do dia, não coloque de dois kiwi não, só de um. Agora, misture um pouco. E deixe ferver agora, junto com essa água, cinco minutos, tá? Por apenas cinco minutos. Então, daqui cinco minutinhos eu volto. Ferveu cinco minutos. Agora, é só desligar o fogo e deixar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto. O chá já está frio. Agora, é só você coar e tomar uma xícara de chá após o almoço. E a outra xícara de chá após o jantar. E se sobrar, você pode guardar dentro da geladeira. Coloque dentro de uma garrafa com tampa dentro da geladeira. Para o outro dia não tem problema não, tá bom? Ele fica assim, bem clarinho. Você pode deixar ferver de cinco a dez minutos, para depender do fogo do seu fogão. Se for bem forte, cinco minutos é suficiente. Mas se for um fogo médio ou baixo, dez minutos. Eu deixei cinco minutos, porque a chaleira elétrica é bem forte, tá bom? Então, tome todos os dias após o almoço e após o jantar. Se você quiser adoçar, também você pode, tá bom? Mas se não quiser, é melhor ainda sem doce. Essa foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!